Olá, seja bem-vindo ao canal e se você gosta de ciência e astronomia, se inscreva! E se gostar do vídeo de hoje, deixe também o seu like, compartilhe e deixe aí o seu comentário. Um novo estudo feito pelo Instituto Goudaido de Estudos Espaciais da NASA, ou GISS, pode mudar a visão que os cientistas tinham sobre planetas habitáveis. Sabemos que para um planeta abrigar vida tal como a conhecemos, ele precisa estar localizado dentro da zona habitável de uma estrela e também tem que ter uma atmosfera estável para que ele possa manter água líquida na superfície. O modelo de estudo que os cientistas vêm fazendo torna muito mais difícil de detectar o vapor de água na atmosfera de planetas terrestres. Nos estudos anteriores, os cientistas utilizavam um modelo unidimensional para calcular a presença de água, o que consistia em medir a perda de hidrogênio. E ao medir essa taxa de perda de hidrogênio pelo espaço, os cientistas estimavam a quantidade de água líquida ainda presente na superfície do planeta. E o vapor de água para atingir a estratosfera desses exoplanetas teria que ter temperaturas superficiais a longo prazo, maior que 66 graus Celsius. Já na nova pesquisa liberada pela NASA essa semana, mostrou um novo modelo que calcula as condições desses exoplanetas em três dimensões, permitindo aos cientistas simular a circulação da atmosfera e as características especiais dessa circulação, que os modelos unidimensionais não têm condições de fazer. Para os exoplanetas que orbitam perto de sua estrela, a equipe descobriu que o processo de radiação intra-infravermelho emitido pela estrela poderia aumentar gradualmente a umidade na estratosfera, contrariando o modelo anterior. Os planetas que orbitam suas estrelas são conhecidos por ter uma rotação lenta. Isso ocorre com bastante frequência para os planetas terrestres que estão localizados em torno de estrelas de baixa massa, do tipo M, que são as anãs vermelhas. Para esses planetas, sua proximidade com sua estrela hospedeira significa que sua influência gravitacional será forte o suficiente para diminuir a velocidade ou parar sua rotação completamente. E quando isso ocorre, nuvens grossas se formam do lado oposto do planeta, protegendo-o de grande parte da luz da estrela. A equipe descobriu que isso poderia manter o dia mais frio e evitando o aumento do vapor de água e que a quantidade de radiação infravermelha poderia fornecer calor suficiente para fazer com que um planeta entre em um estado de estufa úmido, em vez de um planeta quente e seco, como previa o modelo anterior. E esse novo modelo vai possibilitar fazer simulações de condições atmosféricas de forma mais realista, descobrindo um novo processo para identificar planetas que realmente são candidatos a ser habitáveis, com superfícies comparáveis ao da Terra, onde as condições são quentes e úmidas em vez de quentes e secas. A busca por vida em outros planetas é uma questão antiga e fundamental no estudo da exoplanetologia, que é o campo científico dedicado à busca de planetas além do nosso sistema solar. O primeiro exoplaneta foi descoberto em 1988, que é o planeta Gamma Cephe-AB, localizado aproximadamente a 45 anos-luz de distância aqui da Terra, na constelação de Cepheus. E desde então, a busca foi incessante e muito bem-sucedida. Hoje são mais de 4 mil exoplanetas já descobertos, e mais de 30 potencialmente habitáveis já confirmados. A cada ano que passa, estamos mais próximos de uma descoberta oficial de um planeta habitável. Essa é uma busca incansável das grandes agências espaciais e cientistas de todo o mundo. E sem dúvida, é também uma grande expectativa de todos nós. Espero que você tenha gostado desse vídeo, e se gostou, compartilhe, deixe aí o seu like e se inscreva no canal. E para você que já é um lunauta, não esqueça de ativar o sininho para que você receba as notificações de novos vídeos. E me acompanhe também no Facebook e em todas as redes sociais. E quero deixar um grande abraço hoje para Marcelo da região da Zona da Mata, Minas Gerais, Anderson Lima de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Ronildon de Manaus, Juan Rodrigues e Marcelo Teutônio. Muito obrigada a todos por me acompanhar até aqui, e nos encontramos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!